e agora eu acho que a gente pode pegar esse gancho aí que você falou e puxar para o nosso nosso astro da noite é é uma pessoa que é uma pessoa que entende essas dinâmicas é é tanto quanto nós aqui de que a Capcom desenvolve vários jogos ao mesmo tempo de que a Capcom tem uma tendência a atrasar jogos a mudar jogos a mudar personagem no começo do desenvolvimento de um jogo ela tem uma tendência a transformar título numerado em título não numerado e vice-versa e assim gente eu vou jogar aqui agora um rumor Ufa existem três residente e voos em desenvolvimento neste momento e eu não sei de nada eu não ouvi isso nada de ninguém tá com funciona assim mas eu posso dizer que a Capcom como funciona assim então é seguro dizer que neste momento tem três residente e voos em desenvolvimento ou eu posso dizer ouvi aqui que tem três residente e voos em desenvolvimento tá das minhas fontes e há uma diferença eu tô falando a mesma coisa você dizer que a Capcom tem um lançamento de residente Resident Evil para sair entre dois mil e vinte e quatro e dois mil e vinte e cinco considerando que já faz um ano que saiu o último Resident Evil não é rumor é aposta é quase uma obviedade porque Resident Evil é quase uma é quase não é uma franquia anual né a gente vem vem tendo Resident Evil todos os anos nos últimos anos então assim sabe eu o o o Dusky e ele é um cara e isso eu já ouvi de fonte minha ele é um cara que por isso que eu fl que me segue no Twitter viu que eu que eu eu falo que ele é o Nelson Rubens É que tem muita gente nova Que não sabe quem é o Nelson Rubens Então explica quem é o Nelson Rubens Por favor Google, Google, o Nelson Rubens Ele é um repórter de fofoca E ele tem Umas frases assim Que ele fala que é Na verdade eu procurei esses dias e eu acho que Que essa frase não é dele É sim Ah não, não é, essa não Ou eu aumento mas não invento É dele Ele tem essa fala de que Ele aumenta mas não inventa Então o que eu já ouvi Isso de novo gente Pode parecer uma Pode parecer que eu tô caindo em contradição Aqui Mas aquilo que eu falei, bons jornalistas Acabam com o tempo, a gente faz relacionamento Com essas pessoas E você faz amizades, enfim E você Conversa com as pessoas E as vezes as pessoas te falam certas coisas Tipo, ah tal coisa tá rolando Tal coisa vai acontecer Tal coisa é mentira Sabe, esse cara tá falando um monte de merda Enfim E eu já ouvi Sobre o Dusk Que o Dusk ele é alguém que tem uma fonte Que tem fontes Que não são tão próximas assim Quanto ele de ser E que ele Assim, ele sabe Que esse Ela tá meio escura Ele sabe que O Demartini vai Aparecer na live da Moni Vestido de azul Ele sabe apenas isso E aí o que ele traduz no tweet dele É que o Demartini vai estar Camisa azul Gravata preta Terno roxo Meia amarela E sapato verde É isso que ele diz Por quê? Porque o Demartini é um cara que gosta de sapato verde Então ele Provavelmente vai estar lá de sapato verde Só que Se eu falar apenas que ele vai estar de roupa azul Isso é muito fraco Não chama tanta atenção Então Ele lança Ele tem Isso aqui De informação E ele conta isso aqui E é por isso Que ele Vai e volta Nos rumores Porque ele ouve Isso aqui de uma pessoa E aumenta E aí ele ouve Isso aqui de outra pessoa Que corrobora o que ele aumentou Que corrobora não Que desdiz o que ele aumentou E aí ele fica isso Em três semanas Em duas semanas Aí nos últimos 15 dias Ele já falou Que o Resident Evil 9 Tá na porta E o Resident Ele falou que o Resident Evil 9 Foi atrasado Depois ele falou Que o Resident Evil 9 Tá na porta E depois ele falou Que foi atrasado de novo Nesse Nesse balão Todo De De blá 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 Que ele falou Sobre o Resident Evil 9 Aí eu Eu me pego Às vezes Fazendo a análise Do discurso dele Pra tentar descobrir Qual é a informação Que ele tem De verdade Desse balão Todo de informação Que ele falou Nas últimas pessoas Eu acho Que o que ele sabe É que tem um Resident Evil Pra sair ano que vem Eu acho que é isso Que ele sabe E aí considerando Aí que eu falo Que começa a desdobrar Considerando Que acabou de sair um remake O próximo jogo Provavelmente é o Resident Evil 9 Considerando Que a Capcom Fez um teste Com o mundo aberto Em Dragon's Dogma 2 E que os desenvolvimentos Dos jogos Com a re-engine Normalmente Caminham ali Uma coisa que acontece No Dragon's Dogma 2 Tá no Resident Evil E aí Do Resident Evil Eles pegam o negócio E colocam no Street Fighter Sabe Eles vão Colocando assim O Street Fighter 6 Também teve um parado De mundo aberto A Ilina O Resident Evil 4 Remake O Village Já tiveram um mundo ali Mais expansível Um pouquinho Sim Em relação ao 7 Ao 2 O próprio 3 Gente O 3 é minúsculo Ele é isso aqui Eles foram abrindo Cara É tão óbvio Sabe Desculpa Você fala Eu fico me coçando É seguro Pra ele Dizer Que o Resident Evil 9 Vai ser um jogo De mundo aberto Porque Vem caminhando Pode ser Que não seja Nenhum jogo De mundo aberto Tipo GTA Da forma como a gente Conhece O mundo aberto Ubisoft Mas sabe Essa coisa Essa coisa God of War Dragon's Dogma Que você consegue Andar livremente Pelo mundo Você tem ali Uma linha guia Mas Você consegue Andar livremente Pelo mundo É seguro Afirmar isso Porque a Capcom Vem demonstrando Um gosto Por fazer jogos Dessa forma Há alguns anos E há alguns lançamentos Sabe Eu tô me embolando Um pouco Mas acho que vocês Estão entendendo O que eu tô querendo dizer O Léo ali Querido Léo Que bom que você tá aí Cara O Léo falou Uma coisa Que é perfeita O Lúcio Igual Ele sabe Que depois Do 8 Vem o 9 É seguro É muito seguro Pra ele afirmar Que depois Do Resident Evil 8 É o Resident Evil 9 Ó Quem tá falando É o Dema E o Léo Aqui Eu tô só ouvindo E tô dando Pensando Uma piada Que eu ouvi De manhã Entendeu É isso Por exemplo Considerando Que todos Sabe Vou lançar Um remake Aqui Um remake Vou lançar Outro rumor O próximo Resident Evil Vai ser com o Leon Por que Que vai ser com o Leon Porque todos Os últimos Que fizeram Sucesso absurdo Foram com o Leon Porque a gente Vem acompanhando Uma saga Que tem o Chris Como peça central Há alguns anos Aí no set No village Agora Encerrou Talvez Acabe com o Moody Moody pro Leon Por que não O Leon tá em todas Por que não De repente Ela faz o O Destroca Traz o Leon Pros numerados Começa a falar De stars Lá nos remakes Eu não sei De nada Gente Mas eu posso Falar que aqui Eu tô fazendo Uma 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 especulação Ou eu posso Ir lá no Twitter E falar Gente Eu vi aqui Das minhas fontes Que o próximo Resident Evil Vai ter Armas de fogo E aí Todo mundo Tipo Sabe pra caralho Nossa Ele acertou E Não Sabe Sabe Uma coisa Que eu falo Sempre É que assim Só corroborando E tentando Também Acrescentar Essa aula Que você Deu Aqui Que é o Seguinte Fã De Resident Evil Geralmente Vou dar Exemplo Pra vocês Eu sou fã De Resident Evil Há 27 anos Eu não joguei Em 96 Eu joguei Em 97 A primeira vez Maio De 97 Maio Pra junho Eu tava Perto De entrar Nas férias Escolares Ali Então Eu lembro Que tinha Esse período Aqui Que a gente Já começa A levar O Bimestre A moda Caralho Ali Então E aí Eu Como fã De Resident Evil Há muitos Anos Eu já conheço Alguns padrões Da Capcom Então A gente Falou Ah Todo ano Tem alguma coisa De Resident Evil Seja um Porte Seja uma DLC Hoje em dia Então Por exemplo Ano passado A gente Teve Resident Evil 4 Ano retrasado 2022 A gente Teve a DLC Do Village Que era Praticamente Um jogo novo Eles atualizaram Village Com câmera Em terceira Pessoa 2021 A gente Teve O Village 2020 A gente Teve Resident Evil 3 Remake 2019 Resident Evil 2 Remake Todo ano A gente Tem algo De Resident Evil Seja Um Porte Um filme Seja uma animação As vezes Tem anos Que a gente Tem Resident Evil Pra um caralho Como foi 2012 Por exemplo Foi um ano Que teve muita coisa De Resident Evil 2021 Também foi um ano Que teve bastante coisa Teve filme novo Enfim Mas onde que a gente Quer chegar aqui? Existem padrões E aí Existem padrões Sim E aí A própria empresa Segue esses padrões É uma empresa japonesa Gente Que é Aquela coisa Meio Até Meio Automata Empresa japonesa Ela é meio assim Quando você conhece Esses padrões Fica muito mais fácil Pra você Jogar no certo Então É isso Que o Demo Tá tentando falar aqui Que quem conhece Esses padrões Vai falar coisas Que são muito mais Fáceis De se concretizar É isso E é o que o Dusk Também acaba fazendo A gente teve uma pandemia E essa pandemia Com certeza Afetou muito O lançamento De todas as empresas E ele usa muito Desse negócio Da pandemia Pra dizer Não Mas é que mudou Por causa da pandemia Claro que mudou Aí fica fácil Também O Lucas Castejão Falou É o famoso Jogar verde Pra colher maduro Então ele joga Várias informações Que são previsíveis Dentro da estrutura E dentro de como a Capcom está trabalhando a franquia hoje Porque ele tem uma negação plausível também Porque ao mesmo tempo em que existem padrões de coisas que a Capcom faz em público Por exemplo, a gente pode citar que a Ult de uns anos pra cá Ela tem anunciado jogos poucos meses antes do lançamento Então vamos supor que amanhã no State of Play A Capcom anuncia um novo Resident Evil A gente pode dizer com certo grau de chance de acertar Que se ela anuncia um Resident Evil amanhã dia 30 de maio Esse jogo provavelmente vai sair até o final do ano No máximo até março do ano que vem Mas isso não é um chute Não tô falando qualquer coisa E eu também não tenho nenhuma informação Este foi o padrão de que como a Capcom lidou com os lançamentos Nos últimos 5 anos Pode ser também que a qualquer momento ela mude o rolê E aí surpreenda todo mundo E aí cria-se um novo padrão Da mesma forma, existe um outro padrão E esse eu acho que é o padrão mais clássico da Capcom E acho que acontece em qualquer desenvolvedora de games Que é os projetos se alterarem Às vezes Isso aconteceu com Resident Evil 4 inúmeras vezes Com Resident Evil 2 lá em 98 inúmeras vezes Aconteceu com Resident Evil 5 Aconteceu com todos os jogos da série O cara tem uma ideia lá E aí ele fala Não, vamos fazer um jogo assim, 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 assim E aí de repente no meio do caminho Eles falam Cara, e se a gente Em vez de ter aqui o O O O Leon Infectado A gente colocar um parasita E sabe Vamos testar com possibilidades Porra, os caras ali estão fazendo um negócio legal Para um outro Resident Evil Que se passa dentro de um navio Porra, que massa Vamos ver Porra, isso aí é muito bom Vamos inverter Esse jogo aqui está meio encalacrado O desenvolvimento está difícil A gente não está acertando a mão Vamos inverter Esse tipo de coisa também acontece Esse tipo de coisa não acontece De uma semana para outra Esse tipo de coisa Ela acontece ao longo Do tempo Então, também Existe uma negação plausível Muito boa para o Dusk Que é ele dizer Qualquer bosta E aí quando o jogo sair Ele fala Não, mas mudou no desenvolvimento Isso aí foi alterado no desenvolvimento É por isso que eu não errei A minha fonte não estava errada Isso aí mudou No meio do caminho E também ninguém tem como checar Se mudou ou não Sabe Às vezes tem Às vezes tem O Dusk cita Até hoje Que ele tem informações De que a Capcom Ia fazer um DLC da Claire Em Resident Evil 6 E isso é mentira Eu sei por fato Que isso é mentira Porque eu apurei Porque eu corri atrás Porque eu consegui a informação E isso é mentira Não é rumor Não foi cancelado Isso nunca aconteceu E ele fala Até hoje Que isso ia acontecer Para corroborar Porque ele Diz que eu vi De alguém Isso aí foi um boato Que foi publicado Sei lá Em 2012 Sabe Meu Deus O Blader Coiote Está no chat Blader Maravilhoso Blader Querido Blader Eu estou com umas ideias Aí eu vou te mudar A mensagem depois O Ariel Ele fez uma pergunta Que eu até salvei Ele falou assim Ou seja Tudo que ele fala É mentira Não E eu acho que é importante A gente falar isso também Rapidinho Antes do Dema Entrar nesse assunto Ele dá a visão dele Eu vou falar A minha experiência Com uma pessoa Que eu conheço Que já me contou Coisas a respeito Também do Dusk Golem Do tipo assim É uma pessoa Que trabalha também Com desenvolvimento De jogos Mas são jogos menores Assim Mas é jogo de terror E eu perguntei Para essa pessoa Que essa pessoa Também é muito fã De Resident Evil Cara Você acha que o Dusk Golem É confiável Porque Gente A gente está tudo ali Na mesma bolha Sabe Jogo de terror E essa pessoa Disse assim Olha Ele tem fontes Nem sempre São confiáveis Então é importante Levar isso Meio Sabe É aquilo que você falou Ele conhece padrões Então ele Especula muita coisa Mas a especulação Dele está no meio De um Grande rumor Então todo mundo Acha que aquilo Faz parte do mesmo bolo É o que eu já falei Também várias vezes Que às vezes Ele está especulando E as pessoas já acham Que ele sabe Alguma coisa a mais Quando na verdade Cara É só Fonte Tipo assim É o que eu acho É muito achismo Dele também E a pessoa Falou exatamente Assim pra mim Cara A gente estava A gente estava com um projeto Pra lançar A gente estava Aguardando o maior segredo Pra ter a hora certa De anunciar Das que Golem chegou E acabou com a nossa alegria E a gente ficou meio Sem saber o que fazer Porque a gente não é a capa A gente não tem uma empresa enorme Então a gente ficou meio E agora? A gente anuncia logo? A gente não anuncia? E aí? O que a gente faz? Então assim A gente tem que pensar Nesse lado também Quando a gente pensa Em insider Porque assim Ele sabe das coisas Ele não sabe tudo Então muita coisa Ele pincela Com coisas que ele acha Só que como está tudo ali No mesmo bolo Eles não Ele não sabe As pessoas não entendem Que aquilo ali também Tem muita coisa Que ele acha Que ele está analisando Ele coloca ali Tipo Resident Evil 9 Vai sair Acho que tem Bastante Acho que é bem impossível De ter o Leon Que não sei o que Cara Sim Porque aí você está colocando Mas as pessoas acham Que tudo ali já está no bolo Então O Dusk falou Que Resident Evil 9 Vai ter o Leon Ele sabe das coisas Só que É o que o Dema falou Ele 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 Qual que é? Eu aumento Mas não invento E ele não faz muita questão Também E as threads dele No Twitter São às vezes Muito confusas É uma Ele sinta Que se atrapalha Nas palavras Para falar Ele não faz muita questão De diferenciar O que é O Dusk Golem Fan Especulando E o que ele tem De informação Que ele ouviu De fonte Ele não faz Nenhuma questão Ele E assim Já aconteceu Tem outras pessoas Aí Outras pessoas Na comunidade de Resident Evil Que também tem As suas fontes As fontes Nem sempre são as mesmas Quase nunca São as mesmas E assim Só fazer um parênteses Aqui Você vê que Eu falei Que eu ouvi De uma fonte Uma coisa Sobre o Dusk Golem Que é a mesma coisa Que a Monia ouviu De outra fonte E a nossa fonte Não é a mesma pessoa Provavelmente não é Depois você me conta Quem é Mas eu acho Muito difícil A mesma pessoa Eu já te contei Quem é Mas você não lembra Não é a mesma pessoa E elas falaram A mesma coisa Sobre o Dusk Ah é Não é a mesma pessoa Lembrei Lembrei Não é a mesma pessoa Não é E assim Falou a mesma coisa Sobre o Dusk Sabe Então Tudo isso Responde um pouco A pergunta Do que é Do que o Seu Dusk É confiável Ou não é Agora Ele tem fonte Ele sabe Gente Ele sabe de coisas Ele tem fontes Ele sabe de coisas Só que ele não sabe De tudo Então ele ouve A E ele fala A, B, C, D, E, H, E, J E aí nisso As pessoas acham Que A, B, C, D, F, G, H, E, J É o tal do Vazamento Entre aspas Entendeu Não Ele sabe o A Até alguém Até alguém Falou no chat Ali que no Village Ele foi muito específico E ele errou muito Sobre o Village Porque ele Eu acho que ali no Village Ele se empolgou E aí ele Ele se empolgou E começou a A falar Um monte de coisa Sabe E aí Bom, ele falou Que ia ter Alex Wesker No Village Então Tá aí, né Alex Wesker E Daniel Fabron Daniel Fabron Que a gente ia encontrar O Chris Na porta do castelo Da Dimitrescu Sabe Ele Ele foi Muito específico É porque justamente Virou um jogo De erros e acertos Parece que a gente Nem tá falando mais Sobre informação Sobre fato Sobre notícia Parece que a gente Tá falando sobre Quem dá mais Parece que é um Um leilão Tá um bingo Até o Júnior Falou ali É um bingo Parece que é um bingo Pra ver que acerta Entendeu? E aí Você tem um Um insider De um lado Igual aconteceu Essa semana Você tem um insider De um lado Dizendo que vai ter Remake do Resident Evil 1 E você tem um insider Do outro lado Dizendo que não vai ter Remake do Resident Evil 1 E aí Vamos ver quem vai acertar Sabe E tipo Cara Isso é informação Isso é notícia E uma coisa Que eu Que eu me dei conta Hoje Conversando com você Mônica Quando a gente Tava trocando figurinha Durante o dia O Dusk Também desenvolve jogos Sabe Nossa Sim É verdade Eu já faço É uma crítica Por isso que eu falei Eu vou tentar ser justo Com o Dusk Mas nem sempre Eu vou conseguir Eu acho que Esse é um caso É uma crítica Pessoal Que eu faço A ele Eu acho Que se ele Tivesse envolvido De um projeto Grande De jogos Ele não ia achar Muito massa Sei lá O projeto Da vida dele Ele não ia achar Muito massa Se tivesse um Dusk Golly Divulgando Todas as informações E mais do que Mais do que Divulgando Todas as informações Criando certas Expectativas Em cima Do projeto Dele Que as vezes O próprio projeto Nem Nem se propõe Nem se propõe A cumprir Sabe Porque as vezes A direção É simplesmente Outra Só que Na hora Que o Que o Dusk Fala Uma determinada Coisa Ele gera Uma expectativa Sobre aquela Determinada Coisa E ai as vezes Se a Capcom Não cumpre A Capcom É a culpada Não defendendo Né Mas A Capcom É a culpada Por não ter Cumprido Uma expectativa Que ela nunca Se propôs A cumprir Sabe Porque Um Zé Mané Lá do Twitter Começou a inventar É Um monte de coisa Então Assim É Eu acho Que é É Complicado Né Eu acho Que ele Acaba Acaba Chamando Atenção Ele Aí de novo Sou eu Fazendo Uma crítica Pessoal Ao cara E Talvez Sendo até Injusto Com ele Eu acho Que ele Faz isso Pra ganhar Destaque Porque Ele Diz Mil Vezes Que Vai Sair Do Twitter E Uma semana Depois Ele Aparece No Twitter De novo Falando Um monte De coisa Ele já Falou Várias Vezes Que ele Estava Se Aposentando De ser Um Insider Que ser Um Insider Era Um Fardo Pra ele Como se Ele Tivesse Recebido Uma Jesus Cristo Desceu Do céu E falou Pra ele Dusk Golem Você A sua Missão De vida É Estragar O discurso Sobre a franquia De Resident Evil Sobre a franquia Resident Evil Na internet Gema Ai Tadinho Que barra Ai Tadinho Que barra Ele Falou Esses dias Que ele Estava Cansado Da Cultura Dos Insiders Sabe Dia Desses Ele Tá Aí As Semanas Botando Lenha Na Fogueira E Aí Depois Ele Vai Não Estou Cansado Da Cultura Dos Insiders Ah Mona Você É Maluca Com Todo Respeito Vou Me Aposentar De Ser Insider Vou Para Discord Continuar Sendo Insider No Discord E Aí As Pessoas Printam O Que No Twitter Pelo Amor De Deus Sabe Eu Acho Que Eu Acho Que Ele Joga Muito Bem O Jogo Na Verdade Essa Que É A Real Ele Joga Muito Bem Jogos Então Ele 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 Usa Isso Para Talvez Para Promover Os Próprios Jogos Dele Eu Acho Que Não Faz Um Trabalho Tão Bom Nisso Porque Eu Falei Que Ele Era Desenvolvedor De Eu Eu Acho Que Ele Ele Conseguiu Audiência Assim Porque Assim Gente Ó Como Dema Falou Aqui Dusk Golem Ele Fala De Resident Evil Na Internet Com Outros Nomes Inclusive Isso Também Eu Já Ouvi De Outras Pessoas Desde Resident Evil 6 É A Wiki Tá Lá Cara Na Wiki Tem Várias Várias Coisas Que Ele Falava E Tipo Pseudônimos É Eu tava Conversando Com a Wiki Ele já Teve Outros Nomes Antes Assim Dusk Golem É O nome Mais Novo Que Ele Usa Pra Acho Que É O nome Dele Hoje De Tipo Desenvolvedor Mesmo E Tal E Ele Isso Que Você Falou Da DLC Da Clare Do Resident Evil 6 Sabe Então Inclusive Ele Falou Na É Que O Resident Evil 6 Ia Ser O Jogo Mais Mais É O que ele falou Agora Recentemente Sobre o 9 Mais Ai Mais caro De maior escopo Outra puta Obviedade Né Porque Os jogos Só ficam Mais caros De ser Desenvolvidos É igual O preço Do feijão Eu falar Aqui Pra vocês Gente Daqui Quatro anos O feijão Vai tá Mais caro Do que Tá Hoje Tipo Eu não preciso Ser economista Pra saber Que vai ter Inflação Ambicioso É isso aí Gente Obrigada Pelo nome No chat Muito obrigada Por cobrirem As lacunas Do meu cérebro Cansado Mas É exatamente Isso Assim Ele já tinha Falado isso Ele mesmo Lá na época Do Resident Evil 6 Se vocês forem Na Resident Evil Wiki Eles tem uma página Só de compilar Hoax Que eles falam Que tipo assim São fake news São as fake news Então Eles tem E aí tipo Dusky Golem Ele é citado Várias vezes Desde a época Do Resident Evil 6 Tá Então Não é de hoje Só que hoje Eu acho que talvez As fontes dele Sejam mais certeiras Então realmente Ele acaba sabendo De muito mais coisas E talvez Talvez também Hoje pelo Twitter Ele tenha conseguido E ele é desenvolvedor É aquilo que a gente falou Então assim Dentro desse mundinho Desenvolvedores Às vezes você tem amizade Com pessoas Que uma hora Vão chegar em você É o cara que trabalha Na No design gráfico Sabe Ele fez a concept art Ele fez um rascunho De um boneco Que mandaram ele fazer Então tipo Ele vai passar isso Pro Dusky Por exemplo Então ele tem contatos Mas Não é de hoje Que ele fala coisas Que às vezes Não se concretizam E isso dele ser Desenvolvedor Cara Eu acho que isso É bem chato Cara É bem feio Assim Ao meu ver E quando a gente Tava falando disso Eu falei assim Mano Que bagulho feio Sabe Porque É aquilo que a gente Tava falando Desse outro rapaz Que eu tava citando Pra vocês A gente tava lá Trabalhando Todo o departamento De marketing Pensando em como A gente ia fazer O marketing Do negócio Dusky Golem Vai lá e solta Antes da hora E acaba com a surpresa E fica todo mundo E aí E é uma empresa pequena Não é a Capcom Não Mas é pior ainda Sabe Muito menor É pior ainda Porque Quando você fala De uma empresa Como a Capcom E por exemplo A Capcom Eu não sei internamente Como que é A visão A visão Deles Lá No Japão Com relação aos rumores O que eu sei Que de maneira geral Existe um senso Entre os desenvolvedores E as distribuidoras De que vazamentos São ruins Vazamentos E rumores São ruins Porque Eles truncam A mensagem Eles passam Uma impressão Que pode ser errada Que pode ser diferente Do produto De verdade Mas a Capcom É a Capcom É uma das principais Desenvolvedoras Resident Evil É um jogo Que é um dos maiores nomes Hoje Do mundo dos games Então Dusky Golem Ou não Essa cultura Dos insiders No jornalismo De games Sabe O mercado Você imaginar Que o mercado De games É todo esse quadro Aqui Onde eu estou Dentro O Twitter É desse tamanho Aqui Sabe E o resto Tem muita gente Que nunca ouviu falar De Dusky Golem E que vai jogar O Resident Evil 9 Enquanto sair Porque vai olhar E falar Porra Resident Evil 9 Da hora Agora Quando você tem Uma empresa pequena Um projeto pequeno Que eles conseguiram Uma oportunidade De repente De apresentar Esse jogo No Summer Game Fest E aí De repente Vai um cara Eu ia falar um palavrão Vai um cara E estraga a surpresa No Twitter Dez dias antes E aí Aquilo Vira Aquilo Transforma De Pra vocês entenderem A mudança A mudança De pensamento Que isso gera Isso se transforma De Nossa Que jogo legal Que jogo interessante Caramba Foi anunciado Pô Vou dar uma olhada Vou acompanhar Isso se transforma Em Ah É aquele jogo Que eles falaram Semana passada E aí Entendeu Pra Capcom Não interessa Agora Pra um desenvolvedor Pequeno Isso Isso faz Muita diferença Isso faz É um Faz um absurdo De diferença Assim Então Eu acho Acho feio Também Que ele seja Um desenvolvedor E faça isso Com outros desenvolvedores Também Assim Porque Eu acho Que As pessoas Não tem Essa noção E não tem Mesmo E não estão Nem aí Quando teve O ataque O ataque Hacker Contra Capcom Eu percebi Que as pessoas As pessoas Realmente não estão Nem aí Pra quem Está Por trás Do computador Desenvolvendo O jogo Que ela gosta Sabe As pessoas Não estão nem aí Pra nada disso Mas eu não consigo Não achar Isso Feio Sabe Da mesma forma Que eu fico Que eu fico Triste Quando Tem um layoff Quando tem um Fechamento de um estúdio Mesmo que seja Um fechamento de um estúdio Que só faça jogos Que eu Que eu não Não goste Sabe Eu acho que ainda assim Tem uma pessoa ali Perdendo emprego Tem uma pessoa ali Que o trabalho dela Está sendo Prejudicado É uma pessoa Poderia ser eu Sabe Eu acho que É uma É uma É uma Essa é uma Empatia que todo mundo Acho que consegue assim Poderia ser com você Sabe Então Eu acho Acho Complexo Eu tenho um comentário aqui O Vini falou Pra Capcom É até bom que deixa eles Em evidência Gente A gente está falando De uma empresa Muito grande Que toda hora Está lançando um jogo Eles não tem só Resident Evil No catálogo Se tem uma coisa Que a Capcom não precisa É desse tipo de evidência Gente Vamos Sabe Não Não tem nada a ver Gente Pelo amor de Deus A Capcom não precisa Do Dusky Golem Pra 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 chamar atenção Pra ela mesma Assim Não precisa E sendo muito sincera As pessoas que eu conheço Da Capcom Não curtem isso Não Não curtem Não Eu acho que Eu acho que Ninguém curte Assim É Ninguém curte O que eu acho que Rola na verdade E aí de novo A gente entra naquela Naquela coisa Dos padrões Assim É que A Capcom Ela cria uns vazios De informação Assim Ela cria um Por causa Da própria dinâmica Como ela lida Com os lançamentos E as rotinas De desenvolvimento Divulgação E tal É Você Vai Vai poder dizer Mais até que Eu Porque como eu falei Eu me afastei Um pouco Do negócio Do grind diário Ali É Mas Me corrija Se eu estiver enganado Mas Tirando rumores E especulações E lançamento De produtinho E Gold Edition Acho que Acho que a Gold Edition Do Resident Evil 4 Foi a última Coisa Substancial Que a gente teve Sobre a série Foi Gente A Capcom sempre foi assim Eles sempre Eles deixam a galera falando Ai Gente Ai Tá A gente tá aqui Desenvolvendo Uma coisa Gente É uma empresa japonesa Eles usam Basicamente O Twitter deles Para anunciar Promoção No máximo No máximo Num dia No dia Menos Menos Japonês Deles Eles postam Cosplay Eles repostam Cosplay A Capcom Sempre foi assim Ela não vai mudar Ela não tem o comportamento De outras empresas Ela sempre foi assim Não é de agora Ai a Capcom Tá falando nada Ela nunca fez isso Ela nunca ficou Gente Venho aqui Desmentir os boatos De que não gosto De pobre Não é bem assim Já diria Vera Fischer Entendeu E nem Nem tem que fazer Isso mesmo Sabe Nem tem que fazer Isso mesmo Porque como eu falei Eles são a Capcom Então na hora Que eles anunciarem É A hora Que eles anunciarem O Resident Evil 9 Ou o remake Do Resident Evil 0 Ou o remake Do Code Verônica Ou o remake Do Resident Evil Gaiden Ou o que for Vai chamar a atenção Então eles Eles não 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 Tão nem aí Sabe Eles não estão nem aí Pra isso E eles estão certos De não tá De não tá Nem aí mesmo Sim É O Werther falou Que me pergunta Como a Capcom Não dá uma chamada No Dusk Cara É a Capcom Pior pra eles Também Porque É pior pra eles Porque Aí se Se a Capcom Dá uma chamada No 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 Dusk Ele Ele Vira Marte Vira Marte Nossa Eu tomei uma chamada Da Capcom Pelo que eu falo Nossa Como estou me incomodando É Como estou me incomodando Bom Ele já falou isso Depois do eletor Ele já falou Coisas do tipo A Capcom Colocou coisas No jogo Porque eu vazei Que não ia ter Né E depois apagou Isso Porque Pegou muito mal Pra ele Entendeu Então Tipo Sabe É Eles Eles Eu acho Que Eu não sei Se fazer de conta Que nada Está acontecendo É a melhor Estratégia Eu não sei Qual é a melhor Estratégia Mas Eu acho Também Que se deixar Pautar Por insider De internet É E por discurso De redes sociais Não é É o melhor caminho Também Sabe E eu acho Que a gente Tem uma A gente Tem uma Experiência Que ainda Me causa Dor física Faz 12 anos Mas ainda Me causa Dor física Que foi Quando a Capcom Resolveu Ouvir Todo mundo Todas as Pessoas E aí Ela lançou Um grande Jogo Chamado Refletir De vocês